A Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia zerou o imposto de importação de produtos usados para o combate à pandemia de Covid-19. E é com a repórter Gabriela Noronha que a gente conversa agora, ela tem mais informações. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que nos acompanham nesta terça-feira. Olha, a medida atinge 65 itens usados no combate ao coronavírus, como remédios para alívio da dor, intubação, respiração artificial e sedação. Além de medicamentos, equipamentos como monitores para leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva e caminhões tanque para transportar cargas perigosas como oxigênio também tiveram impostos zerados. A lista da Covid-19 e da Comex, com a inclusão desses novos produtos, passa a contemplar 628 itens considerados essenciais no enfrentamento ao coronavírus. Volto com você no estúdio, Daniel. Obrigada, Gabriela. Bom dia para você, bom trabalho.